Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é a segunda parte última do nosso belíssimo tapete poliana. Vamos lá para a nossa aulinha? Vamos lá, meus amores, da continuidade. Deixa eu passar aqui uma coisa para todas vocês. Ó, vou mostrar exatamente onde finalizamos no vídeo anterior e eu vou começar no ponto seguinte, para vocês saberem perfeitamente onde eu estou e não ficar dúvida. Mas antes, agora eu vou utilizar Barroco Maxi Color, fio 6, aqui ó, na cor 8323. Meus amores, é apenas sobrinhas. Eu vou trabalhar uma carreira do ponto baixo, criando aqui um relevinho. Vou passar bem certinho para todas vocês. Então, vamos brincar com as cores. Eu vou utilizar aqui esse tom e ficou, combinou perfeitamente aqui na minha base. Ó, deixa eu mostrar bem certinho aqui. Finalizamos, ó, deixa eu aproximar aqui a câmera. Isso. Finalizamos com um baixíssimo na terceira correntinha, correto? E eu fiz aqui a marcação, ó, para vocês visualizarem perfeitamente. Eu vou começar aqui, ó, no ponto seguinte. Então, faço aqui, ó, a minha laçadinha, como de costume, ó, dessa forma. Fiz aqui a minha laçadinha. E agora, vamos dar continuidade. Ó, finalizei na terceira correntinha. Na terceira correntinha, eu vou no próximo ponto, ó, vou pegar aqui as duas alcinhas, porque é o primeiro, e vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo. Correto? Um ponto baixo. Agora, deixa eu afastar aqui, para não embaçar. Ó, vou trabalhar um, é muito fácil essa didática, ó. Dois, vamos lá. Três, quatro, pegando somente uma alcinha. Ó, cinco. Posso pegar as duas alcinhas? Pode, dessa forma. Ó, deixa eu mostrar aqui no último ponto. Ó, pegando aqui as duas alcinhas, ó, as duas alcinhas de trás, ó. Ó, não vai interferir, tá? Ó, fica certinho. Então, observem agora. Eu já aproveitei aqui para esconder o meu fio, meu acabamento ficar perfeito. Agora, vou dar uma laçada, ó. Um, dois, e aqui no terceiro, eu vou criar um relevinho, ó. Aquela dica bem importante para não apertar, ó. E eu vou tirar tudo de uma vez. Certo? Vamos lá, ó. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, geralmente, quando eu estou fazendo esta carreira e a minha base está perfeita, eu não fico muito preocupada em contar, porque vai cair sempre no meio. Um, dois, no terceiro. Sempre. Então, bate bem certinho. Então, por isso que é importante seguir a primeira vídeo-aula bem certinha, que aí os pontos batem perfeitamente. Se houver alguma diferença, eu mostro para todas vocês. Ó, vou dar uma laçada na minha agulha. Vou aqui, ó. Um, dois, aqui no meu terceiro, ó. Eu estou criando um meio relevo para dar esse destaque aqui, ó, na minha peça. Tá? Então, aqui, ó, aquela dica bem importante. Deixa eu aproximar aqui. Agora sim, ó. Um, dois, no terceiro, ó. Deixa a mão bem leve, ó. E vou tirar tudo de uma vez. Tirei. Correto? Agora aqui, ó. Um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Agora aqui, ó, novamente. Olha como cai bem certinho, facilitando assim, ó. Um, dois, e aqui no meu terceiro. É bem fácil, meus amores. Ó. E eu vou tirar tudo de uma vez. Correto, ó. Eu tô criando aqui um relevinho. A dica bem importante é não apertar para não ficar assim, ó. Quando eu aperto ponto, ó, abre. Então, ó, quando eu não aperto, ó, fica perfeitinho. Tá? Ó. Não aparece, ó. Então, temos que ter muito cuidado. O segredinho tá aqui. Vou trabalhar assim. Cinco, um relevinho. Criando um relevinho. Meio relevo. Cinco pontos baixos. No terceiro aqui, ó, criando um meio relevinho. Esse detalhe aqui, ó. Tá? Eu estou criando, ó, sempre no terceiro aqui, ó, um meio relevinho. Quando chegar aqui, na parte dos aumentos, vai ter uma diferença. Dois cinco pontos aqui. Eu retorno com todas vocês, tá? Vamos dar continuidade e logo voltamos. Voltando aqui, ó, trabalhei sempre dessa forma, ó. Cinco, criei um meio relevo. Cinco, um meio relevo. Cinco, meio relevo. Sempre dessa forma. Tá? Agora aqui, ó, cheguei onde eu tenho meu primeiro aumento, aqui, onde eu tenho sete pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu tenho meu aumento. Ó, meu primeiro grupinho com sete. Aqui vamos mudar a pontuação. Vou dar uma dica bem importante para todas vocês. Facilitando, assim, a execução. Agora, meus amores, independente da quantidade que fica aqui de ponto baixo, eu vou criar um relevinho. Eu tenho dois juntinhos, certo? Onde eu trabalhei aqui seis aumentos. Seis aumentos com sete pontos, correto? Fica com seis aumentos de cada lado do meu tapete poliana. O relevinho, meio relevo que eu vou criar, é sempre no primeiro ponto do meu aumento. independente da quantidade aqui, pra ficar certinho. Então, ó, aqui ficou com seis, ó. Tava sempre cinco, meio relevinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora aqui, ó, eu vou dar uma laçada e no primeiro aqui, ó, eu vou criar um meio relevo. Ó, dessa forma. Observem agora que eu vou fazer sete pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E cheguei novamente aqui, ó, eu tenho dois juntinhos. É no primeiro ponto do aumento que eu faço, que eu crio o meu relevinho. Ó, sempre no primeiro. vou mostrar mais uma vez, ó. Um, ó. Um, já fiz um ponto baixo. Um, pegando na alcinha de trás. Dois, três, ó, quatro. Não precisa ficar contando, ó. Por quê? Eu tenho que chegar novamente, ó, aqui. Certo? Nesse grupinho aqui, ó. Ó, onde eu tenho dois juntinhos. No primeiro, eu vou criar meu relevinho. Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, sete. Então, ó, cinco, cinco, cinco. Aqui eu fiquei com seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, sete. Criei um relevinho. Sete, criei um relevinho. Só pra vocês entenderem a didática, tá? Ó, aqui no primeiro ponto, eu vou criar um meio relevo. É sempre dessa forma. Ó, novamente aqui, ó, vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No primeiro ponto aqui do meu aumento, eu vou criar um meio relevo. Vamos fazer assim. E se houver alguma diferença, eu mostro para todas vocês. Vai ser sempre assim. Logo, retorno. Quando chegar lá, na outra lateral, quando for iniciar a lateral, eu retorno. Para não ficar dúvida. Prontinho, meus amores. Fiz todo o contorno aqui, onde eu tenho os meus aumentos. E eu cheguei aqui, onde eu tenho um grupinho com quatro. Então, não vai ficar dúvida. Vem alguma diferença, eu volto e mostro como eu faço. Aqui, meus amores. Ó, meu último aumento. Eu fiz a mesma didática, que eu passei para todas vocês, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Criei um meio relevinho aqui, ó, no primeiro ponto do aumento. Foi sempre dessa forma, tá? Nos sete grupinhos aqui dos aumentos. Sempre no primeiro ponto, eu criei um relevinho. Sete, meio relevo. Sete, meio relevo. Agora aqui, ó, vamos para a nossa lateral. Vamos dar início à nossa lateral. Eu já trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou criar, ó, um relevinho. Aqui, eu tenho somente quatro de base. Olha a dica bem importante que eu deixo para todas vocês. Depois desses quatro aqui, ó, aqui eu já tenho cinco. Ó, então, aqui, ó, não tem como errar nessa base. Ficou bem fácil a didática. Aqui, ó, eu vou criar já um relevinho. Porque um, dois, aqui no terceiro. Então, fica bonito aqui o relevinho, ó. Um, dois e aqui no terceiro. Então, eu sei que aqui vai ter que ter um meio relevo. Então, ó, observem, ó, como eu faço aqui para vocês entenderem a didática. Um relevinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. O meu meio relevinho cai aqui, ó. Correto? E ficou perfeita a minha base. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Viu? Tô mostrando como é que eu faço para montar a aulinha para vocês. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, eu tenho quatro de base no segundo, ó. Tenho meu primeiro no segundo. Eu introduzo bem devagarinho para o ponto ficar bonito e tiro tudo de uma vez. Aqui, ó, estava sempre sete o meio relevo. Agora, eu fiquei com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E é só dar continuidade, ó, pegando a naulinha de trás. Um, dois, três, quatro, cinco. E, novamente, ó. Um, dois, e aqui no meu terceiro. Ó, eu vou criar um meio relevo e tiro tudo de uma vez, tá? Na lateral, é sempre dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco. Um meio relevo e cai sempre no terceiro de base. Eu vou concluir e, quando chegar novamente os meus aumentos, eu retorno com todas vocês. Vamos lá, meus amores. Novamente, cheguei aqui no meu aumento. Sempre que chegar aqui nos aumentos, eu vou mostrar para todas vocês, para não ficar dúvidas. Então, ó. Observem aqui. Eu trabalhei sempre assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Pegando na alcinha de trás, ó. No sexto, o meu meio relevo. Cai sempre aqui, ó. Um, dois, e no terceiro, para ficar, ó, bem intercalado. Cinco, meu relevinho, meio relevo. Cinco pontos baixos, um meio relevo. Pegando na alcinha de trás. Agora, aqui, ó. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, um meio relevo. Ó, caiu certinho. Um, dois, e no terceiro. Agora, aqui na carreira de base, ó. Eu tenho meu primeiro aumento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Meu primeiro grupinho com sete pontos. Observem aqui, ó. Aqui vai mudar um pouquinho. Eu estava trabalhando sempre cinco. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Sempre no aumento. No primeiro ponto alto do aumento. Eu vou trabalhar um meio relevo. Aquela dica importante, eu não aperto. E agora, ó. Vou trabalhar pontos baixos. Pegando na alcinha de trás, tá? Até aqui, ó. Até esse primeiro ponto alto aqui. Do aumento da carreira de base. Agora, eu vou trabalhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não precisa contar, se vocês não quiserem, tá? Ó, seis, sete. Da mesma forma que ficou aqui, ó. Sete. Ó, sete pontos baixos. E no primeiro ponto alto aqui do meu aumento, ó. No primeiro ponto alto aqui do meu aumento, um meio relevo, tiro tudo de uma vez. Agora, eu vou repetir, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Somente uma alcinha. Quatro, cinco, seis, sete. Eu estou contando, mas pra passar para todas vocês. Mas não há necessidade. Chegando aqui, ó. Meu aumento. Sempre no primeiro ponto alto do aumento. Ó, sete, um meio relevo. Sete, um meio relevo. Vou concluir e logo retorno para finalizarmos juntas. É sempre aqui, ó. No primeiro ponto, tá? Da carreira de base. Onde eu fiz o meu aumento. É no primeiro ponto alto que eu faço um meio relevo. Sete, um meio relevo. Sete pontos baixos, um meio relevo. Vou concluir e logo volto. Então, meus amores. Ó, tô aqui no meu último aumento da carreira de base, ó. Então, no primeiro ponto alto, um relevinho. Meio relevo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um meio relevo. Agora aqui, ó. Pra fechar aqui a minha carreira, tá? Ó. Agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Um, dois, três. Meu relevo. Um, dois, três, quatro. Meu relevo. Um, dois, três. Tá? Ó. Tá assim a minha base. Agora, vamos lá. Ó. Vou trabalhar, ó. Um. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. No segundo, aqui, ó. Um meio relevo, tá? Agora aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Aqui, ó. Onde finalizamos, ó. Um meio relevo. Tira tudo de uma vez. Ó. Dessa forma. Vou mostrar novamente, tá? Ó. Cinco pontos. Cinco pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Meio relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Bem soltinho. Um meio relevo. Dessa forma, tá? Aqui, sete. Um meio relevo. Pra finalizar, cinco. Meio relevo, cinco. E aqui, ó. Pegando nas duas alcinhas, ó. Eu vou finalizar, onde iniciamos, com um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso cortar aqui o meu fio. Ó. E fecha certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui ficou o relevinho, tá? Ó. Um, dois. E aqui no terceiro. Ó. Fica dessa forma. Fica perfeitinha a minha base, tá? Ó. Mostrei bem certinho. Só aqui que caiu no segundo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Agora, eu vou fazer o meu arremate. E já volto com todas vocês, pra dar continuidade. Como eu faço o meu arremate com a agulha de tapeçaria, eu venho escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes, dou três nozinho. E já tá feito o meu arremate. Vou concluir aqui, e eu já volto. E vou marcar aqui, ó. Ó. Exatamente aqui, ó. Finalizamos, ó. Um meio relevo, finalizamos aqui com o baixíssimo. Vou deixar marcadinho aqui, ó. E por favor, marquem também a base de vocês. Onde finalizamos com o baixíssimo, tá? Logo volto. Vamos lá, meus amores. Já deixei bem marcadinho aqui, ó. Para não ter dúvida. Agora, vamos lá para o nosso Vzinho. Ó. Exatamente aqui, onde finalizamos com o baixíssimo, tá? Ó. Vou trabalhar aqui com o Barroco Multicolor Premium. Esse fio maravilhoso, na cor 9392. Agora sim. Vou trabalhar aqui minha laçadinha, como de costume. Dessa forma. Ó. E aqui, ó. Agora, eu vou tirar o marcador. Vou trabalhar pegando aqui as duas alcinhas. Um ponto alto, ó. Sem correntinha. Uma correntinha de espaço. E, novamente, um ponto alto. Formando, assim, o meu primeiro Vzinho. Tá? Agora aqui, ó. Deixa eu mostrar com a agulha de tapeçaria, para não ficar dúvida. Vou aproximar aqui, ó. Agora sim. Eu vou trabalhar, meus amores, pegando as duas alcinhas aqui do ponto. As duas alcinhas de trás, ó. Para vocês entenderem perfeitamente, ó. As duas alcinhas de trás aqui do meu ponto, tá? Para dar firmeza à minha base. Então, vamos lá. Eu vou pular dois de base, ó. Eu estou aqui nesse primeiro ponto baixo. Pulo um, dois. E aqui no terceiro, ó. Pegando as duas alcinhas. Um ponto alto. Uma correntinha. Novamente, um ponto alto. Formando, assim, o meu segundo Vzinho. Novamente, um, dois. E aqui no meu terceiro, pegando as duas alcinhas do ponto, ó. Eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. Volto no mesmo. Um ponto alto. Tenho meu terceiro Vzinho. Certo? Vamos lá. Ó. Eu pulo um, dois. E aqui no meu terceiro, pegando as duas alcinhas, ó. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto. Meu quarto Vzinho. Um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um, para não ficar dúvida. Mas, vou passar aqui a nossa dinâmica. Meu Vzinho. Pulo dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tô pulando dois de base. Na lateral, eu vou pular dois de base, tá? Ó. Vou mostrar novamente, ó. Pulo um, dois. Dois pontos, ó. Um, dois. E aqui no meu terceiro, pegando nas duas alcinhas de trás, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Volto no mesmo. Pegando as duas alcinhas, um ponto alto. Ó. Um, dois, três, quatro. O meu quinto Vzinho. Vamos trabalhar um total de dezesseis Vzinhos, pulando, ó. Dois de base. Dois de base. Dois de base. Quando eu completar meus dezesseis, eu retorno. Vamos lá, meus amores. Já trabalhei dezesseis Vzinhos, tá? Ó. Dezesseis Vzinhos. Vamos lá. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis Vzinhos, pulando sempre dois de base. Sempre. Até aqui, eu pulei dois de base. Vocês vão ficar exatamente aqui, ó. Cai no ponto alto aqui, ó. Ó, da carreira de base. Dezesseis Vzinhos. Eu vou marcar aqui pra facilitar. Ó, dezesseis Vzinhos, tá? Ó. Agora, pulando sempre dois de base. Correto? Iniciamos aqui e fiz um total de dezesseis. Agora, vamos mudar um pouquinho a didática. Pra não ficar repuxado essa parte aqui dos meus aumentos, tá? Assim que eu faço em todos os tapetes. Vocês já estão acostumados aí com as bases. Vamos lá. Agora, eu vou pular somente, ó. Pulo um, meus amores, no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Ó. Aqui, eu pulei só um de base. Então, ó. Eu vou deixar aqui minha marcação. Até aqui, eu fiz dezesseis. Ó. Com esse marcador aqui em rosinha. Agora, aqui, ó. Onde eu vou colocar o marcador verdinho. Meu primeiro Vzinho, eu pulei um de base aqui, ó. Tá? Pulei somente um de base. Aí, eu vou passar a quantidade exata que vai ficar nessa parte aqui dos aumentos. Pra ficar bem certinho o tapetinho poliana. Então, vamos lá. Meu primeiro Vzinho é que eu pulei somente um de base. Agora, eu pulo dois. Um, dois. E eu vou aqui no meu terceiro, pegando as duas alcinhas. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Pulo um. Pulo dois. Agora, eu vou pular um. Pulo um. No próximo. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo. Observem a minha didática. Pulo um. Pulo dois. Pulo um. Agora, eu vou pular dois de base. Um, dois. E aqui no terceiro. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Ó. Observem que a minha didática agora é da seguinte maneira. Pulo um. Pulo dois. Pulo um. Pulo dois. Agora, eu vou pular um. Pulo um. E eu vou aqui no próximo, pegando as duas alcinhas. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Certo? Já trabalhei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezinhos com essa didática. Pulo um. Pulo dois. Pulo um. Pulo dois. Pulo um. Pulo dois. Vou concluir. E quando chegar aqui, ó. Na parte retinha, retorno e passo a quantidade exata que eu fiz aqui. Nos meus aumentos. Correto? Já volto. Vamos lá, meus amores. Então, ficou dessa forma aqui a minha base. Do meu tapetinho poliana. Ó. Essa lateral aqui, dezesseis vezinhos. Correto? Agora aqui, ó. No meu marcador em verde. Aqui eu fiz aquela didática. Pulo um. Pulo dois. Pulo um. Pulo dois. Fiquei com um. Ó. Um. Onde eu tenho meu marcador em verde. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Tomem nota, por favor. Dezoito vezinhos. Pulando um. Pulando dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito vezinhos na parte dos aumentos. Então, tomem nota, por favor. Agora aqui, ó. Na lateral, novamente, ó. Eu fiquei. Eu tô passando bem certinho pra facilitar para todas vocês, tá? O importante é que eu tenho que fechar minha base com setenta e dois vezinhos, tá? Se precisar, eu faço alguma diferença. Agora aqui, ó. Até aqui, dezoito. Correto? Agora, na lateral. Pulando sempre dois. Pulo dois, pulo dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte vezinhos. Vamos conferir novamente, ó. Colocar assim pra vocês visualizarem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E vamos dar continuidade. Vinte vezinhos, tá? Pulando dois de base. Pulo dois, pulo dois, sempre assim. Agora, cheguei nos aumentos aqui, ó. Observe. Agora, ó. Eu vou pular somente, ó. Um de base. Pulo um e eu vou aqui no próximo. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Tá? Pra bater bem certinho e não ficar com excesso. Ó. Meu primeiro vezinho que eu pulei um. Agora, eu vou pular dois de base, ó. Um, dois, eu vou aqui no meu terceiro. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Agora, eu vou pular um. Pulo um no próximo. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Observem aqui, meus amores, a minha didática. Ó. Pulo um, pulo dois, pulo um. Agora, eu vou pular dois de base. Um, dois, eu vou no terceiro. Pegando aqui, ó. As duas alcinhas do ponto. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos trabalhar assim, meus amores. E logo retorno para finalizarmos mais esta carreira, ó. Um vezinho, dois, três, quatro. Eu já tenho quatro aqui. Eu falo como eu termino para todas vocês. Eu preciso de setenta e dois vezinhos. Vamos lá. Vamos lá, meus amores. Eu preciso aqui na minha base de setenta e dois vezinhos, tá? Então, aqui, ó. Em verde, meus amores, eu já fiz um. Pra bater perfeitamente, eu vou mostrar como vamos trabalhar, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, essa didática. Pulo um, pulo dois. Pulo um, pulo dois. Treze. Até aqui, eu fiz assim, ó. Ó, observe. Pulo dois, pulo um. Pulo dois, ó. Um, dois. E aqui, até treze. Vamos contar novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze vezinhos com essa didática, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Pulei um, pulei um, pulei dois, pulei um, pulei dois, pulei um, pulei dois, pulei um, pulei dois. Treze. E agora, até aqui, ó. Ó, até aqui, eu tenho sessenta e sete vezinhos. Até aqui, sessenta e sete. Eu preciso de setenta e dois. Então, aqui eu vou pular sempre dois de base. Sessenta e sete. Um, dois, eu vou no terceiro. Ó. Já tenho aqui, até aqui, meia sete, meia oito. Meia oito. Um, dois, eu vou no terceiro. Meia nove. Um, dois, eu vou no terceiro. Setenta. Pulando sempre dois de base até o final, tá? Setenta. Um, dois, eu vou no terceiro. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Setenta e um aqui. Sete e um. Falta somente um vezinho e vai fechar certinho. Um, dois, e eu vou aqui no terceiro. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Setenta e dois vezinhos, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para não ficar dúvida, ó. Minha base. Deixa eu tirar aqui, para não fazer barulhinho. Ó. Fica certinha. Bem, ó. Ó. Bem certinha, tá? Pra vocês visualizarem. Fiquei com setenta e dois vezinhos, tá? Setenta e dois vezinhos. E aqui, ó. Ó. Eu vou finalizar onde iniciamos. Com um baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio. Tá? Tá? Eu venho escondendo aqui, para alguns pontos. Divido em duas partes e dou três nozinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui meu arremate. E eu já volto, ó. Fica bem certinho aqui a minha base, ó. Setenta e dois vezinhos, tá? Ó. Bem certinho aqui, ó. Vou fazer aqui meu arremate e eu já retorno. Para fazermos as florzinhas. Setenta e dois vezinhos, tá? Já volto. Vamos lá, meus amores da continuidade. Trabalhar aqui com as nossas florzinhas. Fiquei aqui, ó. E fica bem certinha a minha base, tá? Bem certinha, bem planinha. Ó. Aqui eu finalizei, ó. Com o baixíssimo, onde iniciamos aqui o vezinho. Ó. Então, eu deixei marcadinho aqui. Agora, com o barroco multicolor, tá? A cor é o 9185. Ó. 9185. Vamos deixar focar bem. 9185. Agora sim. Vamos trabalhar as nossas florzinhas. Faça aqui, ó. Minha laçadinha, como de costume. Ó. Dessa forma. Dou uma laçada. Aqui, eu vou tirar meu marcador. Deixei só pra vocês visualizarem. Onde finalizamos aqui, ó. Com o baixíssimo. Vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto. Sem correntinha. Ó. Certo? Agora, ó. O meu segundo, e não vou fechar por completo. O meu terceiro. Não fiz por completo. Agora, o meu último. Meu quarto, eu não fiz por completo. Fiquei com quatro alcinhas na minha agulha. Vou fechar tudo de uma vez. Faço uma, duas, três correntinhas. Minha primeira florzinha. Eu vou ficar com um total de setenta e duas florzinhas. Porque eu tenho setenta e dois vezinhos, tá? Setenta e duas florzinhas. Vou dar uma laçada. Vou para o próximo vezinho, ó. Um ponto alto. Não fecho por completo. O meu segundo. Não fecho por completo. O meu terceiro. Não fecho por completo. E agora, assim, ó. O meu quarto. E não fecho por completo. Ó. Observem que eu faço quatro pontos altos. Não fecho por completo. E eu tenho uma alcinha aqui, ó. Da laçada. Então, eu tenho cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu tiro tudo de uma vez, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Vou fazer mais uma vez. Ó. Bem devagarinho, ó. São quatro pontos altos fechados juntos. Pra formar essa florzinha. Um ponto alto. Não fecho por completo. O meu segundo. Não fecho. O meu terceiro. E agora, assim, o meu quarto. Ó. Fiquei, ó. Com as quatro alcinhas. Do ponto. Dos quatro pontos altos. E aqui, uma alcinha da laçadinha. Um total de cinco, ó. Eu tiro tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. São quatro pontos altos. Tiro, não fecho. Meu primeiro. Meu segundo. Meu terceiro. E agora, assim, é o meu quarto. Cinco alcinhas. Tiro tudo de uma vez. Ó. Uma, duas, três. Vamos trabalhar assim por toda a carreira, tá? Olha que delicadeza. E eu já retorno, meus amores, com todas vocês. Com setenta e duas florzinhas concluídas. Vamos lá, então? Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Quero mostrar aqui bem certinho. Ele tá ficando bem grande, ó. Pra vocês visualizarem, ó. Minha base fica bem certinha, tá? Aqui, eu coloquei sempre três correntinhas. Eu não aperto, tá? Se precisar colocar quatro no ponto de vocês, podem colocar. Mas aqui no meu, ó. Não foi preciso. Somente três correntinhas. E aqui, da mesma forma. Ó. Fica bem planinha, ó. Porque agora, nós vamos trabalhar aqui as carreirinhas de ponto baixo, tá? Então, não precisa colocar excesso de ponto. Aqui, eu coloquei sempre três correntinhas. Mas, se vocês precisarem colocar quatro, pode. Não há necessidade aqui no meu ponto, ó. Agora, aqui, eu vou finalizar. Fiquei com setenta e duas florzinhas. Ó. Vou introduzir aqui, ó. Ó. E vou trabalhar aqui, ó. Um baixíssimo, ó. Pra fechar certinho, ó. Aqui. As quatro alcinhas iniciais aqui, ó. Eu laço, ó. Pra vocês visualizarem bem, ó. E vou finalizar com um baixíssimo. Faço uma correntinha. E eu já posso cortar o meu fio. Prontinho. Aqui, eu já vou aproveitar pra esconder, tá? É só fazer o arremate, mas eu já vou esconder aqui. Com o multicolo prêmio, na cor nove três meia oito. Vamos dar sequência. Agora, aqui, eu faço minha laçadinha. Agora sim. Isso. Minha laçadinha, como de costume. E aqui, ó. Onde finalizamos, ó. Iniciamos aqui, ó. Finalizamos aqui com um baixíssimo. Agora, aqui. Vou prender aqui com um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Novamente. O meu segundo. Novamente. O meu terceiro. Três pontos baixos. Vou para o próximo espacinho. Um. Dois. Três. Deixa eu puxar aqui, ó. Vou colocar para a parte de trás aqui, pra fazer o arremate. Ó. Três. No próximo espacinho, três pontos baixos. Um. Dois. Três. Ó. No próximo. Um. Não aperto aqui o ponto, tá? Dois. Três. Três pontos baixos. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Estou trabalhando três pontos baixos em cada espacinho aqui de três correntinhas. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer quinze grupinhos com três. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer um total de quinze. Quinze grupinhos. E já volto. Vamos lá, meus amores. Trabalhei aqui quinze grupinhos com três pontos baixos. Quinze grupinhos com três pontos baixos. Vamos conferir. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze grupinhos com três pontos baixos. Eu vou marcar aqui, ó. Só pra vocês visualizarem, tá? Quinze grupinhos. Um, dois, três, quatro. Meu primeiro grupinho com quatro. Aqui vão ser grupinhos com quatro. Um, dois, três, quatro. Meu segundo grupinho. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ó. Meu terceiro grupinho. Um, dois, três. Vou fazer um total de dezenove grupinhos com quatro. E já retorno. Dezenove grupinhos com quatro pontos baixos. E já retorno. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui dezenove grupinhos com quatro. Vamos conferir, ó. Aqui eu tenho quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Até aqui, ó, meu marcador em rosa. Dezenove grupinhos com quatro. Dezenove grupinhos com quatro. Certo? E aqui, ó. Eu já fiz minha marcação. Ó, pra todas vocês conferir. Até aqui, dezenove grupinhos com quatro. Tomei nota, por favor. Agora aqui, eu vou começar a trabalhar meus grupinhos com três. Ó. Meu primeiro. Um, dois, 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 três. Meu segundo. Um, dois, três. Já tenho. Um, dois, três grupinhos com três. Eu preciso de dezessete grupinhos. Dezessete grupinhos com três. E depois, repete dezenove grupinhos com quatro. Então, tomei nota, por favor. Na lateral aqui, são dezessete grupinhos. Dezessete grupinhos com três pontos baixos. E depois, nos aumentos, repete. Dezenove grupinhos com quatro pontos baixos. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Trabalhei, ó. Aqui, ó. Dezenove grupinhos com quatro. Um, dois, três. Ó, aqui no rosinha. Quatro pontos baixos. Aqui, eu fiz os meus aumentos. São dezenove grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Dezenove. Aqui, iniciamos com quinze. Vou fazer aqui, ó. Décimo sexto. Ó, com três. E aqui, o décimo sétimo. Então, meus amores. Tanto na lateral, como nos aumentos, eu fiquei com a mesma quantidade, tá? Dezessete na lateral e dezenove aqui nos aumentos, tá? Ó, e fica, ó, bem certinho aqui a minha pontuação, ó. Tá? Fiquei com dezenove nessa parte aqui. E nas duas laterais, dezessete. Porque aqui eu fiz quinze, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezesseis, dezessete. Vou finalizar aqui a carreira, tá? Ó. Onde iniciamos com um baixíssimo. Ó. Aqui, ó. Vou finalizar com um baixíssimo, agora sim. Pegando as duas alcinhas do ponto. Uma correntinha, e eu já posso aqui cortar o meu fio. E faço o meu arremate como de costume, tá? Ó. Eu já vou dar início aqui, a nossa carreira, tá? Ó. Observe, fica bem certinho aqui, ó. Finalizamos aqui. Agora, com o maxi, fio seis. Vamos dar continuidade, tá ok? Então, aqui, ó. Faço minha laçadinha. Como de costume. Aqui, eu vou tirar esse marcador. Só pra não ficar batendo. Vamos lá. Vou trabalhar aqui ponto alto sem correntinha. Então, ó. Finalizamos, meus amores, aqui. Eu só vou trabalhar em dois pontos baixos, desses três aqui, ó. Da lateral. Observem como é que é a minha didática, ó. Pegando a alcinha de trás. Um ponto alto. Dois. Trabalhei dois pontos altos, correto? Vou dar uma laçada. Observe. E vou aqui, ó. Ó. E vou trabalhar aqui um relevo. Dessa forma. Agora, pulo o primeiro ponto baixo, vou no meu segundo. Um. Dois. Dou uma laçada. Eu vou aqui na minha florzinha, vou fazer um relevo. Deixo bem soltinho aqui o meu relevo. Quem tem o ponto apertado, é só dar duas laçadas aqui, ó. Tá? Ó. Tiro uma. Tiro duas. Fechei. Mas, eu faço alongado, então, não precisa. Ó. Um ponto alto, pego pela frente. Um relevo, é só levar na altura do ponto alto, ó. E fechar. Fica mais bonito. Pulo o primeiro, vou no meu segundo. Um ponto alto. Dois. Então, qual é a dinâmica? Eu vou mostrar aqui, bem devagarinho aqui, pra vocês entenderem perfeitamente a minha dinâmica, tá? Ó. Dois pontos altos. E um relevo. Ó. Dessa forma. Vamos lá. Eu tenho três pontos baixos de base. Por que, professora? Só tá trabalhando dois pontos altos. Esse pontinho aqui, era só pra não ficar repuxando. O relevinho, já, ó. Tampa. Então, fica o acabamento perfeito. Certo? Então, vamos lá, ó. Pulo o primeiro ponto baixo, vou no meu segundo. Eu vou no meu terceiro. Essa dica aqui é a primeira vez que eu faço em videoaula. E é muito importante, eu tenho certeza que vamos utilizar bastante no nosso canal. Ó. Aqui, ó. Um relevo, ó. Bem alongado, deixo bem soltinho, pra ficar bonito, ó. Dessa forma. Ó. Pulo o primeiro, vou no meu segundo. Um ponto alto. Dois. Pegando somente numa alcinha, tá? Numa alcinha. Olha aqui, ó. Como vai ficando belíssimo esse detalhe aqui, ó. Olha que amor. Vou fazer mais uma vez, bem devagarinho, tá? Ó. Vou trabalhar aqui meu relevo, na florzinha. Envolvo por completo a minha florzinha, ó. Ó. Meu relevo. Correto? Agora, eu tenho três pontos baixos. Eu pulo o meu primeiro, eu vou no meu segundo. Um. Dois. Dou uma laçada e aqui, ó. Envolvo a florzinha por completo. Eu vou trabalhar um relevo. Dessa forma. Pulo o primeiro, vou no meu segundo. Vou no meu terceiro. Trabalhei dois pontos altos. Novamente, o meu relevo. Eu tenho que alongar aqui o meu relevo, tá? Pra ficar bem bonito. Quem tem um ponto muito apertado, pode fazer duas laçadas. Mas no meu ponto, não há necessidade. Eu consigo fazer, ó, de forma que ele fique bem certinho, ó. Ó, tem que ficar assim, ó. Na mesma altura. Tá? Não pode ficar repuxado, tá? Fica bem certinho. Esse fio aqui em amarelo é só fazer o arremate como de costume, tá? Vou trabalhar assim. Vamos deixar focar. Vou trabalhar assim. E quando chegar no primeiro aumento aqui, ó. Onde eu tenho quatro pontos baixos, eu retorno. Que aí, vamos mudar. Vamos passar a ter três. Então, vão ser aqui, ó. Eu iniciei aqui, ó. Onde eu finalizei. Então, esse aqui eu não vou trabalhar. Eu fui no meu segundo. Correto? Trabalho dois pontos, o relevo. Dois pontos altos, o relevo. Dois pontos altos, pegando na alcinha de trás e o meu relevo alongado, tá? Então, vou concluir e eu já volto. Tenho que fazer na mesma altura dos pontos altos o relevinho aqui, tá? Já volto. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Ó, trabalhei aqui 15 grupinhos. Dois pontos, relevinho. Dois pontos, relevinho. Chegando aqui no aumento, eu vou mudar aqui a pontuação. Aqui eu vou ficar com 19 grupinhos com três e o relevinho. Eu tenho quatro de base. Pulo o meu primeiro, vou no meu segundo, vou no meu terceiro e vou no meu quarto. No meu quarto ponto baixo de base. Trabalhei três pontos. O primeiro eu pulo. Um, dois, três. Vou ficar com 19 grupinhos com três. Aqui eu iniciei com 15 e vou fechar aqui os dois, totalizando 17. Então, vão ficar dessa forma. Nas duas laterais. 17 grupinhos com dois. E nos dois lados do meu tapete poliano, onde eu tenho os meus aumentos, vão ser 19 grupinhos com três. Essa é a minha dinâmica da minha base completa. Então, tome nota, por favor. Onde eu tenho aqui os meus aumentos? Vai ser 19 grupinhos com três e o relevinho. Nas duas laterais do meu tapete. 17 grupinhos com dois. Correto? Vai bater certinho, perfeitamente. Não vamos ter diferença. Três pontos. Aqui o meu relevo. Ó. Dessa forma. Pulo o primeiro, vou no segundo. Um. Dois. Três. Pegando a alcinha de trás. E aqui o meu relevo. Ó. Vamos trabalhar assim, meus amores, por toda a carreira. E eu já volto para darmos continuidade. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá finalizar mais uma carreira. Onde eu tenho três pontos. Passei a ter dois pontos altos. E aqui eu criei o relevinho. Tá na florzinha. Nos aumentos, onde eu tinha quatro de base. Eu coloquei três e eu relevinho. Então, fica bem certinho. Agora aqui, ó. Vamos finalizar onde iniciamos, ó. Com o baixíssimo. Dessa forma. Tá aqui, ó. Pode laçar bem assim, para ele fechar bem certinho. Esse aqui foi o meu primeiro. Eu vou aqui, ó. Nas duas alcinhas. E finalizo. Agora sim. Faço uma correntinha. E eu posso cortar o meu fio, tá? Ó. Fica bem certinho aqui, ó. Agora. Vou passar a trabalhar com o fio cru. Ó. Fica bem certinho. E aqui já pode fazer o arremate, tá? Ó. Tá aqui a finalização. Agora. Faço aqui. Minha laçadinha. Como eu decostume. Não vou começar nesse grupinho aqui. Eu vou nesse aqui, ó. Tá? Tenho o primeiro. Eu vou aqui no segundo. Pra vocês saberem exatamente onde eu estou. Vou trabalhar ponto alto. Sobre ponto alto. Pegando a alcinha de trás. E aqui, ó. Relevo sobre relevo. Ponto alto para cada ponto de base. Um, dois. Ó. Olha como fica bonito. Relevo sobre relevo. Um ponto alto para cada ponto de base. Olha aqui, ó. Como fica bonito. E relevo sobre relevo. Vamos lá. Um ponto alto para cada ponto de base. Pegando a alcinha de trás. E relevo sobre relevo. Vamos trabalhar assim. E quando chegar nos aumentos, onde eu tenho três pontos, eu retorno. Que vamos ter uma modificação. Sempre dessa forma. Um ponto alto para cada ponto de base. Pegando na alcinha de trás. Relevo sobre relevo. Vamos lá, meus amores. Na lateral é sempre dessa forma. Dois pontos. Relevinho. Dois pontos. Relevo sobre relevo. Agora aqui, ó. No meu primeiro grupinho, onde eu tenho três pontos. Ó. Três pontos altos. Vou começar os meus aumentos. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, eu faço um aumento. Dois pontos altos juntinhos. E no próximo, um sozinho. Agora, eu vou ficar com quatro. Um, dois, três, quatro. No primeiro grupinho, ó. Vou fazer aqui a marcação, ó. No primeiro grupinho, que eu tenho três, eu passei a ter quatro. Vamos intercalando. Agora aqui, ó. Meu relevo. Novamente, aqui eu vou repetir três. Para não ficar com excesso. Um. Dois. Três. Ó. Relevo sobre relevo. No segundo aqui, ó. Também, repete três. Um. Dois. Três. Relevo sobre relevo. Observem aqui, ó. Um aumento, dois grupinhos sem aumento. Vai ser sempre essa dinâmica. Um aumento, dois grupinhos sem aumento. Agora aqui, eu faço com aumento. Um ponto alto sozinho. Aqui, dois juntinhos, ó. Um. Dois. E aqui, um sozinho. Relevo sobre relevo. Vou marcar novamente aqui, ó. Para mim, para saber certinho. Aqui, meus amores. Qual vai ser a minha didática? O primeiro, o primeiro grupinho aqui, ó. Que eu tenho meu aumento, ó. Fiquei com quatro. Dois sem aumento, um com aumento. Dois sem aumento, um com aumento. Por toda a voltinha aqui. Volto mostrando com quantos aumentos eu vou ficar de cada lado da minha base. Eu já tenho um aumento, dois. Correto? Um aumento, dois sem aumento. Dois grupinhos sem. Um aumento, dois grupinhos sem. O terceiro compra. Sempre dessa forma. Voltando aqui, meus amores. Eu vou passar a quantidade certinha aqui dos aumentos, tá? Então, vamos lá, ó. Um aumento, aqui eu fico com quatro. Um, dois juntinhos, um separado. Um, dois, três, quatro. Correto? Ó. Um aumento, dois sem. Um aumento, dois sem. Vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete aumentos, tá? Sete aumentos, ó. Faço aqui, dois não. Faço aqui, ó. No último. Fiquei com sete aumentos desse ladinho. Na lateral, é bem tranquilo. É só ponto para cada ponto de base. Relevo sobre relevo. Ó. Um ponto alto para cada ponto de base. E relevinho sobre relevo. Do outro ladinho. Um, dois. E relevo sobre relevo. É bem fácil a didática. Meus amores. Sete aumentos desse ladinho. Eu vou repetir do outro da mesma forma. Já, ó. No primeiro grupinho com três. Eu passo a ter quatro. Correto? Eu vou distribuir sete aumentos do outro ladinho. Na lateral, é bem simples. Dois pontos relevinho. Dois pontos relevinho. Vou concluir toda esta carreira. E logo volto para darmos continuidade. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Fiquei com sete aumentos da mesma forma. Um aumento, dois sem. Meu segundo, dois sem. Meu terceiro, dois sem. Meu quarto, dois sem. Meu quinto, dois sem. Meu sexto, dois sem. Meu sétimo. Eu trabalhei sete aumentos desse ladinho. Fica bem certinho. E aqui, ó. Repetindo a lateral, é sempre dessa forma. Deixa eu mostrar, ó. Dois relevinho, dois relevinho, dois relevinho. Finalizei aqui no ponto que iniciamos com o baixíssimo. Eu vou subir três. E faz a vez de um ponto alto. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Certo? Relevo sobre relevo. Novamente, ó. Ponto alto sobre ponto alto. E relevo sobre relevo. Essa é a didática. Vamos lá. Ponto alto, pegando a alcinha de trás. Dois pontos altos. E relevo sobre relevo. Vamos trabalhar assim. E quando chegar novamente aqui, ó. No meu primeiro aumento, ó. Onde eu tenho quatro de base. Retorno com todas vocês. Vamos lá, então? Vamos lá, meus amores. Ó. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. Aqui, eu não vou trabalhar aumento. Ó. Vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Relevo sobre relevo. Certo? Ó. Quatro pontos. Agora, o meu aumento vai ser aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Um ponto alto. Dois juntinhos. Ó. No segundo, tá? E um separado. Eu vou marcar aqui. Ó. Vou tirar daqui. E eu vou marcar aqui. Ó. Estávamos trabalhando o aumento aqui. Passei para o próximo, tá? Aqui, eu não fiz aumento. Somente quatro relevinho. Agora, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Fiz o meu aumento. Relevo sobre relevo. Agora, eu vou trabalhar a mesma dinâmica. Ó. Meu aumento. Dois sem aumentos. Agora. Um, dois, três. Relevo sobre relevo. Vamos lá. Novamente. Ó. Aqui, ó. Eu tenho quatro. Vou repetir. Um, dois, três, quatro. Relevo sobre relevo. Eu vou mostrar a dinâmica para todas vocês. Fiquem bem tranquilas. Olha como eu vou trabalhar agora, meus amores. Um aumento, dois sem. Um aumento, dois sem. Mas, eu tenho que respeitar o que eu tenho na carreira de base. Vai ter grupinhos que vão ficar com três. Vai ter grupinhos que vão ficar com quatro, tá? Então, o aumento passou a ser aqui. Um aumento, dois sem aumentos. Agora, aqui, eu vou fazer o meu aumento. Ó. Um ponto alto. Dois juntinhos. Ó. Um. Dois. Um separado. E relevo sobre relevo. Eu estou dosando aqui os aumentos, ó. Um aumento, dois sem. Um aumento, dois sem. Um aumento. Nesta carreira, nessa voltinha, eu vou ficar com seis aumentos. Somente seis aumentos. Tomem nota, por favor. E é assim, ó. E vou respeitar o que eu tenho na carreira de base. Um aumento, dois sem. Um aumento. Aqui tem três e aqui tem quatro. Eu respeitei a pontuação da carreira de base. Eu só não trabalhei aumento. Correto? Então, ó. Observem a dinâmica. Um aumento, dois sem. Um aumento, dois sem. Mas eu tenho que respeitar a pontuação da carreira de base. Três, quatro. Eu respeitei. Correto? Vou concluir. Vou ficar com seis aumentos, tá? Um aumento, dois grupinhos sem. Um aumento, dois grupinhos sem. Um aumento. Seis aumentos de cada lado. Quando eu concluir os meus seis, eu volto. Vamos lá, meus amores. Um aumento, dois sem. Um aumento, dois sem. Um aumento, dois sem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Somente seis aumentos, tá? E eu vou mostrar aqui, ó. Meu último aumento, ó. Meu sexto. E agora aqui, ó. Eu vou continuar. Antes da lateral. Aqui eu tenho dois pontos. Aqui eu inicia a lateral. Eu vou respeitar aqui a pontuação. Ó, meu último aumento, meu sexto. Ficando com quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, meu sexto aumento. Agora aqui eu vou respeitar a pontuação. Três. Relevo sobre relevo. Novamente aqui, ó. Vou respeitar a pontuação. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, respeitei a pontuação. Relevo sobre relevo. Na lateral é ponto alto também. Só respeitar aqui, ó. Relevo sobre relevo. Sempre dessa forma, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui bem certinho. Meu sexto, meu último aumento. Fiz dois respeitando a pontuação. E aqui iniciei a lateral, tá? Meus amores, bem tranquilo. Na lateral é sempre respeitando a pontuação. E aqui, ó. Da mesma forma. Tem o meu primeiro grupinho. Onde eu tenho o meu aumento. Eu não vou trabalhar. Vou trabalhar um, dois, três, quatro. Relevo sobre relevo. Meu aumento é aqui no segundo. Um aumento, dois cem. Um aumento, dois cem. Tá? Lembrando que não é no primeiro aumento. Isso é no segundo. Eu vou concluir. Quando chegar aqui, eu retorno. Vamos lá, meus amores. Ó. Trabalhei aqui, ó. Eu tenho meu primeiro aumento da carreira de base. Aqui eu vou respeitar a pontuação. Um, dois, três, quatro. Relevo sobre relevo. Eu vou começar o meu aumento aqui a partir da segunda. No primeiro, faço um ponto, ó. No segundo grupinho. No primeiro, um ponto. No segundo, dois juntinhos. No terceiro, um ponto alto. Ficando com quatro. Relevo sobre relevo. Ó. Vou marcar aqui. Agora, a minha dinâmica, meus amores. Ó. Um aumento, dois cem. Um aumento, dois cem. Sempre dessa forma. Vou ficar com seis aumentos, tá? Eu vim mostrar para não ficar dúvida. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui seis aumentos. Um aumento, dois cem. Um aumento, dois cem. Um, dois, três. Três. Deixa eu marcar aqui, ó. Dois cem. Ó. O aumento. Ó. Eu fico com quatro. Um, dois, três, quatro. Seis aumentos. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Agora sim, ó. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis, ó. Dois. Um aumento. O meu cesto cai aqui. Eu vou mostrar, ó. Eu gosto de mostrar bem certinho. Ó. Para todas vocês. Ó. Meu aumento aqui, ó. Meu cesto. E aqui eu faço três. Um, dois, três, quatro. E vou iniciar a lateral. Depois do sexto aumento, três, relevinho, quatro, relevinho. Na lateral é sempre da mesma forma. Dois relevo sobre relevo. Ó. Dois pontos. Pegando na lucinha de trás. Eu gosto de mostrar, tá? Sempre aqui nos aumentos. Relevo sobre relevo. Ponto alto para cada ponto de base. Relevo sobre relevo. Ó. Dessa forma. E aqui, ó. Uma, duas. Na terceira eu finalizo com um baixíssimo. Finalizei, ó. E fica dessa forma. Bem certinho aqui, ó. Ó. Olha aqui como fica. Ó. Bem certinho aqui, ó. Agora, meus amores. Vamos iniciar novamente aqui na parte da lateral. Na lateral. Novamente, ó. Eu subo três. Uma, duas, três. Ponto sobre ponto. Aqui já tenho dois. As três correntinhas. Faz a vez. Veja, um ponto alto. Relevo sobre relevo. Dois pontos altos. E relevo, meus amores, sobre relevo. Tá? Quando chegar lá no meu aumento, eu retorno novamente com todas vocês. Vamos lá, então? Então, meus amores. Vamos parar. Estamos aqui nos aumentos. Vamos fazer essa última carreira. E depois já tem o nosso bico maravilhoso. Então, vamos lá. Observem agora como é bem fácil a nossa didática. Aqui nos aumentos, eu fico sempre com quatro. Em todos os espacinhos pra bater certinho. Então, ó. Eu vou respeitar, ó. Observem que o meu aumento estava aqui, ó. Agora. Depois do segundo. Lembra? Na primeira carreira eu fiz aqui. Na segunda, aqui. Agora, como eu vou trabalhar? É bem fácil. Ó. Não precisa ficar contando. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Quatro. Ó. Observem que aqui na lateral foi sempre dois relevinhos. Dois relevinhos. Agora. É quatro relevo sobre relevo. Quatro pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos, ó. E agora, meus amores, relevo sobre relevo. Olha como é que vai ficar bem fácil a nossa dinâmica agora. Eu tenho três de base. Aqui, ó. Eu vou ficar com quatro. Então, eu faço um ponto alto. Dois juntinhos. Ó. Um ponto alto. E relevo sobre relevo. Então, meus amores. Dos dois lados. Eu vou ficar com dezenove grupinhos. Dezenove grupinhos com quatro. Ó. Eu tenho três. Eu vou passar a ter quatro. Eu tenho três. Eu vou passar a ter quatro. Em dezenove grupinhos. Tá? Nos dezenove grupinhos, eu preciso ter quatro pontos. Quatro pontos. Intercalando. Quatro. Relevinho. Quatro. Relevinho. Vou concluir toda esta carreira. Na lateral, só ponto alto para cada ponto de base. Relevo sobre relevo. E aqui, é bem fácil, ó. Vou trabalhar aqui. Eu vou fazer mais um pouquinho, ó. Para vocês entenderem, ó. Um. Dois. Ó, eu tenho quatro de base. Vou repetir quatro. Ó. Dessa forma. Relevo sobre relevo. Certo? Vamos lá. Eu tenho um, dois, três, quatro. Novamente, eu vou repetir quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Relevinho sobre relevo. Aqui, meus amores, eu tenho três de base. Eu vou passar a ter quatro. Onde eu tenho três, eu faço o aumento. Um ponto alto. Dois juntinhos, ó. E um separado. E relevo sobre relevo. Tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Vamos deixar focar bem. Agora sim. Onde eu tenho três de base, eu vou passar a ter quatro. No primeiro, um ponto alto sozinho. Dois juntinhos, um separado. Dezenove grupinhos com quatro, tá? Vou concluir e já volto. Na lateral, da mesma forma. Do outro ladinho, dezenove grupinhos com quatro. Volto para finalizarmos juntinhas. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Finalizei aqui na terceira correntinha com um baixíssimo, tá? Minha base ficou bem certinha. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para todas vocês. Fiquei com dezenove grupinhos com quatro, tá? Todos os grupinhos aqui, eu fiquei com quatro. Dois aumentos. Dos dois lados do meu tapete poliana. Dezenove grupinhos com quatro. E na lateral, dezessete com dois. Lembrando que tem um relevinho. Quatro, relevinho. Quatro, relevinho. E na lateral, dois pontos, relevinho. Então, tome em nota, por favor. Aqui nos aumentos, são dezenove grupinhos com quatro. Aqui nos dois lados do meu tapetinho. Dezenove grupinhos desse ladinho. Desse ladinho, dezenove. Do outro, dezenove. Nas duas laterais, dezessete grupinhos com dois, tá? Para não ficar dúvida, ó. Fica bem certinho. Agora, vamos lá para o nosso bico. Temos que ter bastante cuidado aqui na distribuição dos nossos bicos. Finalizei na terceira correntinha com o baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo, um baixo. Três correntinhas. Pulo um, dois, e no meu terceiro. Vamos lá. Esse bico é só alcinhas, tá? Então, vou passar a quantidade bem certinha. Um, dois, três. Pulo um, dois. E aqui no meu terceiro. Um, dois, três. Pulo um, dois. No meu terceiro. Estou fazendo aqui alcinhas. Dê três correntinhas. Pulando dois de base. Tá? Vamos trabalhar pulando sempre dois de base? Até chegar aqui, ó. Lembrando aqui na carreira de base, eu vou fazer minha marcação aqui pra vocês entenderem perfeitamente. Nessa última carreira, não. Aqui, ó. Na carreirinha de base. Ó. Até aqui, meus amores, eu vou pular sempre dois de base. E já volto com todas vocês e passo a quantidade certinha de alcinhas. Tá? É sempre assim, ó. Uma, duas, três. Pulo um, dois. E aqui no meu terceiro. Uma, duas, três. Pulo um, dois. E aqui no meu terceiro. Tá? Ó. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco. Porque aqui na lateral tem que ficar bem retinho o bico. Nos aumentos que vai ter uma diferença, tá? Então, ó, observem. Trabalhei aqui minhas alcinhas de três correntinhas pulando dois de base. Quando chegar aqui, ó, nessa direção do meu aumento, eu retorno e passo a quantidade certinha que eu fiz aqui de alcinhas pulando dois de base. Já volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, ó. Vinte alcinhas pulando dois de base. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro. Ó. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vou prender aqui, ó. Vinte alcinhas pulando dois de base. Vinte alcinhas pulando dois de base, ó. Estou aqui, ó. Ó. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Vinte alcinhas pulando dois de base. Agora, vai mudar a didática. Até aqui, vinte alcinhas pulando dois. Agora, eu vou trabalhar. Uma, duas, três. Pulo um no próximo. Vou colocar meu marcador aqui em verdinho. Certo? Agora, eu faço três. Pulo dois. Um, dois. E vou no terceiro. Uma, duas, três. Pulo um no próximo, no segundo. Uma, duas, três. Pulo um, dois. No terceiro. Agora, meus amores. Vai ser assim. Até aqui, vinte alcinhas pulando dois de base. Agora, vai mudar a minha didática. Eu vou pular um, pulo dois. Pulo um, pulo dois. Nessa parte aqui dos aumentos, tá? Então, eu vou trabalhar vinte e seis alcinhas com essa didática. Vinte e seis. Já fiz aqui a minha primeira pulando um. Pulando um, pulando dois. Pulando um, pulando dois. Pulando um, pulando dois. Vou trabalhar minhas vinte e seis alcinhas. E eu já volto na outra lateral pra passar a quantidade certinha. Voltando aqui, meus amores. Ó. Comecei aqui, ó. Pulando sempre dois de base. Vou trabalhar um total, meus amores, de trinta alcinhas. Trinta alcinhas pulando dois de base. Eu tô passando a quantidade certinha pra facilitar a dinâmica do bico, tá? Da melhor forma possível. Trinta alcinhas pulando dois de base. Trinta alcinhas. E agora, aqui, aquela mesma dinâmica. Três, pulo um, no próximo. Três, pulo dois. Um, dois, eu vou no meu terceiro. Três, pulo um, no próximo. Ó. Então, meus amores. Até aqui, ó. Eu pulei trinta alcinhas pulando dois de base. Agora, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Pulo um, pulo dois. Pulo um. Deixa eu marcar aqui pra facilitar. Ó. Até aqui, ó. Eu trabalhei trinta alcinhas pulando dois de base. Sempre pulando dois de base. Trinta alcinhas. Agora, eu vou pular um, pular dois. Pular um, pular dois. Vinte e seis. E eu já retorno, tá? Pra finalizarmos esta carreira. Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Trabalhei vinte e seis alcinhas. Vinte e seis. Com aquela mesma dinâmica. Pulo um, pulo dois. Pulo um, pulo dois. A vigésima sexta, eu vou pular dois de base. Tá? Vinte e seis alcinhas pulando, ó. Pulo um, pulo dois. Pulo um, pulo dois. Pulo um. Pulo dois. Correto? Então, meus amores, observem. Agora, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos, tá? Eu preciso de duas alcinhas pra fechar aqui a minha carreira. Tem que ficar com nove aqui no final, tá, meus amores? Vamos lá. Vinte e seis alcinhas. Agora, eu faço. Uma, duas, três. Eu vou pular quatro agora na lateral. Um, dois, três, quatro. Aqui é a minha diferença. No quinto. Só pra fechar. Eu preciso de duas alcinhas. Uma, duas, três. A dica é não apertar aqui as alcinhas, ó. Uma, duas, três. Vou contar. Uma, duas, três, quatro. No quinto. Um baixo. Uma, duas, três. E vou finalizar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou finalizar onde iniciamos. Fechou perfeitamente. Ó. Duas alcinhas, tá? Agora, vamos lá para o nosso bico. Fiquei com um total, meus amores, de cento e quatro alcinhas, tá? Cento e quatro. Agora, deixa eu tirar aqui meu marcador. E vamos dar sequência. Preciso ficar com cento e quatro alcinhas pra bater perfeitamente, tá? Vinte e seis bicos. Vou caminhar com baixíssimo, vou subir três. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Eu preciso de sete. Um, dois, três. Vamos lá. Um, dois, quatro, seis, sete. Um, dois, quatro, seis, sete. Aqui na alcinha, um baixo. Subo três. Um baixo. Subo três. Um baixo. A minha dinâmica vai ser da seguinte maneira. Sete pontos altos e duas alcinhas de três correntinhas. E aqui, ó, é só repetir, meus amores, a mesma dinâmica. Dou uma laçada. Sete pontos. Um, dois, três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Vamos lá. Cinco. Seis. Deixa eu ver se tá focando bem. Sete. Tá assim. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, a na alcinha, um baixo. Subo três. Um baixo. Subo três. Um baixo. A minha dinâmica, meus amores, vai ser da seguinte maneira. Sete, sete pontos altos, duas alcinhas. Sete pontos altos, duas alcinhas. Entre um bico e outro, duas alcinhas. Eu conto aqui os meus bicos pelos sete pontos altos, tá? Na alcinha onde eu coloquei sete. Eu vou ficar com vinte e seis. Um, dois, vou ficar com vinte e seis bicos. E aqui, ó, vocês sempre me perguntam, cento e quatro alcinhas, tá? Fica certinho aqui, ó. No final, eu fiz essa diferença pra bater perfeitamente os vinte e seis bicos, tá? Vou concluir e eu já volto para finalizarmos a nossa carreira aqui com o baixíssimo. Então, meus amores, vamos finalizar aqui a nossa carreira. Bateu certinho. Duas alcinhas e vou finalizar aqui, ó, no ponto alto, na terceira correntinha. Uma, duas, na terceira. Finalizo, tá? Fiquei com um total de vinte e seis bicos, tá? Vou subir aqui, ó. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Três, faz a vez de um ponto alto. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. E uma, dei espaço. Dou uma laçada. Pegando a na alcinha de trás, o meu segundo ponto. Uma correntinha. Pegando a na alcinha de trás, o meu terceiro. Três pontos. Uma correntinha aqui, ó. No quarto, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha no mesmo, um ponto alto. Um vezinho. Ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E vou repetir três. Sempre separados aqui por uma correntinha, tá? Uma correntinha, um ponto alto. Observem. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Pegando somente numa alcinha, formando essa nervurazinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Essas alcinhas aqui, ó. Vou trabalhar três, um vezinho, três. Dessa forma. Vou mostrar aqui, ó. Agora, eu vou ficar somente com uma alcinha. Um baixo. Três correntinhas. Um baixo. Entre um bico e outro, vai ficar somente uma alcinha, tá? Uma alcinha. Novamente, aqui eu vou repetir, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Trabalhei três pontos altos, tá? Três pontos altos separados por uma correntinha. No quarto, eu faço um ponto alto, uma correntinha, no mesmo um ponto alto, tá? Uma correntinha. Não posso esquecer. Vou repetir três pontos. Um ponto alto, uma correntinha. O meu segundo, uma correntinha. E o meu terceiro. Eu vou ficar, meus amores, ó. Vamos contar. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos separados por uma correntinha. Lembrando que no quarto de base, eu faço dois juntinhos, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um baixo. Fica bem bonito esse bico. Três correntinhas. Um baixo. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar mais uma carreira, tá? Trabalhei sempre dessa forma. Oito. Oito pontos altos separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Entre um bico e outro, uma alcinha. Fiquei com vinte e seis bicos. Agora, vamos finalizar aqui, ó. Uma alcinha. Uma, duas, na terceira. E eu finalizo com um baixíssimo. Faço uma correntinha. E eu já posso aqui cortar o meu fio, tá? Os arremates são feitos sempre da mesma forma, tá? Com agulha de tapeçaria. Venho escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinhos. E tá feito o meu arremate. Vamos para a última carreirinha do bico com barroco multicolor. Esse aqui, ó. Nove, um. Oito, cinco. Agora, focou bem. Isso. Nove, um. Oito, cinco. Vamos para a última carreira. Mas antes, tem um detalhe bem delicado aqui, ó. Eu preciso fazer um cordãozinho de correntinhas. É bem fácil. Eu faço minha laçadinha como de costume, ó. Vou fazer aqui, ó. Um cordão de correntinhas, ó. Não aperto bem soltinho, ó. Para ficar bem bonito e delicado. Fazer aproximadamente um metro e meia a dois. Eu vou fazendo e passando, fazendo e passando. Tá? Para aproveitar todo o material. Aqui, ó. Somente um cordão de correntinha. Vou fazer aqui meu cordão. E vou passando aqui, ó. Nas alcinhas. E quando chegar aqui, eu finalizo com baixíssimo, tá? Eu vou fazer aqui o meu cordão e já volto para mostrar como eu passo aqui com a agulha de tapeçaria. Vamos lá, meus amores. Ó, já fiz aqui meu cordão. Passei aqui na agulha de tapeçaria, ó. E aqui eu deixo dessa forma, ó. Para finalizar com baixíssimo aqui no final, tá? Então, ó. Aqui, ó. Vou introduzir. É bem fácil, tá? É só um detalhe, ó. Aqui na minha peça. No meu tapete poliana. Ó. E eu sempre tenho esse cuidado, ó. Para deixar o lado, ó. Direito aqui do cordão. Olha que destaque. Que acabamento perfeito dá aqui no meu bico. Ó. É bem fácil. Vou passando, ó. Olha como vai ficando aqui, ó. Olha que delicado e que destaque fica aqui na minha peça. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Introduzo o saio. Bem facinho, ó. Introduzo o saio. Introduzo o saio. Ó. Com aquele cuidado, ó. Com bastante delicadeza. Os acabamentos são fundamentais na nossa peça. Eu não posso apertar, tá? O cordão. Eu tenho que deixar ele, ó. Bem certinho. Vocês também podem, meus amores. Deixar aproximadamente com uns 15 centímetros, tá? Depois de passar, aí dá um lacinho. Tá? Se vocês não quiserem. Fazer. E se quiser, tem duas opções. Com o lacinho, aí deixa 15 centímetros pra dar o lacinho de cada lado. E se vocês não quiserem, é só quando chegar aqui, ó. Finalizar com o baixíssimo, tá? Mostrei como eu faço aqui, ó. Agora, vamos lá para a última carreira do nosso bico. Com o multicolor. Eu gosto de mostrar bem certinho. Todos os detalhes, ó. Finalizamos aqui. Eu vou começar aqui. É só fazer o arremate como eu decostumo. Ó. Faço minha laçadinha. Aqui, ó. Neste bico aqui, meus amores, ó. Entre um bico e outro. Finalizei aqui. Vou começar aqui na alcinha. Um ponto baixo. Dessa forma. Correto? Agora, eu vou pular o ponto alto. E aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha. Ó. Eu vou pular o ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, eu vou trabalhar um baixo. Subo três. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Formando meu picô. Aqui, ó. Pulo o ponto no espacinho de uma correntinha. Um baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Pulo o ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha. Então, ponto alto e outro. Um baixo. Ó. Estou trabalhando aqui os meus picôs. Vamos lá. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formando meu picô. Pulo o ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha. Um baixo. Uma. Duas. Três. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Pulo o ponto alto. Aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha. Um baixo. Observe. Aqui, deixa eu cortar. Vamos dar continuidade. Ó. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Pulo meu ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha de espaço. Um baixo. Já tenho. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta um. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Pulo meu ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha. Um baixo. Vamos lá. Vou mostrar bem certinho. Como fica, tá? Ó. Trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre um bico e outro, ó. Um baixo. Dessa forma. Tá? Vou mostrar. Pulo meu ponto alto aqui, ó. Um baixo. Faço três. Quando faz esse detalhezinho aqui, o bico fica maravilhoso, tá? Pulo meu ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha de espaço. Um baixo. Ó. Observe como vai ficando aqui, ó. Ó. Bem certinho. Bem planinho, tá? Vamos lá. Aqui eu vou trabalhar seis picôs. Subo três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formando meu picô. Eu pulo ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha de espaço. Um baixo. Eu faço sempre meus pontos baixos, meus amores. Onde eu tenho uma correntinha de espaço, tá? Ó. Vou fazer aqui. Só pra mostrar mais uma vez. Deixa eu tirar aqui. Agora sim. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Onde eu tenho uma correntinha? Um baixo. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Pulo meu ponto. Onde eu tenho uma correntinha? Um baixo. Vamos conferir. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis picôs. E aqui, ó. Olha como fica perfeita aqui a junção. Um baixo. Pulo meu ponto alto aqui, ó. Um baixo. E aqui eu começo. Três. Volto nas duas alcinhas. Pulo meu ponto alto. Na correntinha, um baixo. Ó. Olha como fica aqui, meus amores, ó. Quando eu faço essa última carreirinha aqui, o bico fica certinho, ó. Perfeito, tá? Vou concluir toda esta carreira. Lembrando, ó. Que eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis picôs intercaladas aqui, ó. Entre um bico e outro. Um ponto baixo somente. Não faço correntinha de espaço, tá? Vou concluir. E quando chegar aqui, eu finalizo com o baixíssimo. Volto com o meu tapete poliana finalizado. Prontinho, meus amores. O nosso tapete poliana ficou finalizado. Ele ficou com 85 de comprimento por 55 de largura. 85 no comprimento e 55 na largura. Agora, eu vou mostrar bem de pertinho o bico de acabamento finalizado. Olha aqui, meus amores, bem de pertinho. Que detalhe maravilhoso fica aqui, ó. Depois que passa o cordão aqui de correntinha. Olha que destaque. O nosso tapete ficou finalizado. Ó. Todos os detalhes. E a nossa aulinha, meus amores, vai ficando por aqui. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.